Primeiro-ministro, Tauru Matandroak, atua a informação, foi em remata a encontro ao chefe do Estado Francisco Guterres Lolo e ao Palácio Presidencial do RPT, quinta-semana. Orçamento Geral do Estado, Tinegrinho Rua, Ruano Loura e Singida, Governo do Cidadão Caloca, o Sangraféria, a área importante da Cira, a Nessã Agricultura, Educação, no Mós-Áreia Cerecelo. Também o Governo foi uma apresentação para o Parlamento Nacional, não se houve discussão do Irmãe. O Irmãe Cerecelo, como é que o Orçamento Geral do Estado 2021, o Irmã que loram, vai até a entrega, da maneira que o Governo houve um esforço para a entrega do Parlamento Nacional. Houve debates de orçamento, pode ser atendido por menores, quando vai alocação de orçamento, mas houve um esforço para alocar áreas, setores, áreas importantes, educação, saúde, agricultura, turismo, no área econômica, social, infraestruturas, desenvolvimento institucional e Itatá-Rua-Tosa. Um bilhão, oitocentos e noventa e cinco milhões de dólares americanos. Tanto, Juta Riundu, Ida, Atosu, Alu, Cianul, Resim, Lima. É o Orçamento Geral do Estado 2021. Enquanto o Orçamento Geral do Estado, tinangre hundu aru anulo, o montante bilhão, Ida, Ponto, Rat, aprova a ONU e o Parlamento Nacional, o votos a favor, Rat, Nul, Resim, Tolo, contra o Anul, Resim, Ida, abstenção, Ida, no aruco a ONU para a Presidente da República, rodeá-la a promulgação. Gasparinha Souza, Tito Livio, Giamen.